Sabes que às vezes isto da aparência que ama a banar muito, o efeito é fraco. Aí lá! A vontade, então. Ela, claro que não me vai deixar mal, filho. Está bom. Mas digo-te já, só se for para a Batarola, os pôs estão muito bem batidos. Não fui com os filhos, mas valeu. Mexer, mexer-te. Mas também ainda tenho uns aninhos para chegar à tua livros de frequência. Onde estás, mano? Tenho 21. Foda-se. 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 Porco. Faz aqui, dorme sozinho. Me derramando logo. Ia, mano. Fui para a minha cama sozinho. E ainda por cima a trabalhares. Fui para a minha cama sozinho. E ainda por cima a foste a trabalhar. Fui para a minha cama sozinho. Fui para a minha cama sozinho. Fico lá do meu senso vivo, mas eu deitei-me lá sozinho. Tu não ouvis nada. Estás cansado, dormiste e estou logo. E abre um pouco. Lá, adeus. Paulo. Estás a dizer, deitei-me na cama. Mas já me passaram um pouco trabalhinhos, não? Claro, claro que não. Hã? Agora não tenho culpa, opa. Veio uma pessoa sem cama. Ou espancamento. Não, não. Não. Não, não, nada. Só uma feira. Só uma beijinha. É, só uma beijinha. Já sei. Já vejo. Só uma beijinha e assim. Umas coisinhas. Não sou pura. Já. Se uma não fosse Paulo Ramos, ou como é que eles são? Ah. Sou eu que as pães põem assim para o bar. Para dar a minha cama. Nunca meti ninguém, apenas para o bar. A minha cama sim. Ah. Então sim, aqui. Ah, mas eu se vi no banho. Isso. Não tenho culpa que tenha oito pessoas. E foi espancamento. Que me entrem, que me entrem pela casa da banha adentro, mano. Sem não me aperceber. Ah, já. Também já foi assim como tu. Hã? Também já foi assim como tu. Mentiroso. Tudo bem que só fiz uma beijinha aqui. Tudo bem que só fiz uma beijinha. É horrível, mano. É horrível. É horrível, mano. É horrível. É horrível, mano. É horrível, mano.